Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é da Mônica. Mônica em... Dona de casa. Mônica chega saltitante. Bom dia mãe, o café tá pronto? Ah, mas quando ela chega na mesa ali, não tem café nenhum. E a mesa tá totalmente vazia. Aí ela... Poxa, não sobrou nada pra mim, nem as xícaras. Aí alguém grita... Mônica! E ela olha pro lado. Ai, a mãe dela tá na cama. Bom dia filhinha. Aí a Mônica chega perto... Tá doente mãe? Estou com dor de cabeça, filha. Aí a Mônica pergunta... Cadê o papai? Aí ela está tomando banho. Ai, preciso preparar o café pra ele. Aí a Mônica... Nada disso, deixa comigo. Ó, vai ajudar a mãe dela. Aí a mãe dela... Você sabe fazer café, Mônica? Não, mas precisa aprender. Aí vai até a cozinha, abre a gaveta. Hum, está tudo aqui. Café, açúcar... E vai misturando numa panela o café e o açúcar. Não tô acreditando. Botou água. Acho que eu vou aproveitar e fritar os ovos. Gente, aí ela pega os ovos. Olha que legal. Vou fazer tudo junto. Vai tudo pra barriga mesmo. E colocou um monte de ovo na panela. E o pai dela botou uma gravata ali todo desesperado. Puf, puf. Estou hiper atrasado. Mônica, o que você tá fazendo? Aí ela... Seu café. Gente, ela misturou os ovos junto com café e com açúcar. Não tô acreditando. Aí o Maurício senta. Que gracinha, vocês não acham? É. Até a hora que ele vê o café. Porque de repente ela, plofite, vira a panela com tudo no prato. Olha a cara do pai dela. O que é isso? Seu café com ovos. Jesus. Aí ele... Bonita essa gravata vermelha. Mas não é a gravata, é a língua dele. Aí ela volta pro fogão. Aí o Maurício, coitadinho. Melhor eu comer, pra que ela não fique chateada. Você comeria, mamãe? Eu não. Aí ele come e fica ali... Quase querendo vomitar, né? Aí a Mônica... Já acabou o pai? Ai, gente. Ela acha que o pai acabou. E vai em direção à mesa. Agora eu vou tirar da mesa. Ih, olha o que ela faz. Ela é tão forte que ela consegue carregar a mesa até o lado de fora. Pra poder sacudir os farelos das coisas. Não tô acreditando, gente. Mas essa Mônica é maluquete. Aí ela volta com a mesa. E agora eu vou fazer um chá pra mãe. Tomara que ela faça um chá direitinho, né? Ai, a mãe dela, o que é isso, Mônica? Um chazinho pra mamãe Dodói. Ai, quando ela dá um gole... Tá gostoso? Ai, pela cara da mãe não dá, não. Mas a mãe dela mente. E, claro, do que é? Ai, a Mônica explica. Alho, cebola, laranja e limão. Meu Deus, a mãe dela fica ali. A Mônica vai saindo e fala. Você está piorando. Mas também depois de um chá desse. Aí a mãe dela. Aonde você vai agora? Aí a Mônica. Vou lavar a louça. Quando ela vai lavar a louça, só ouve um barulho. Crack. Quebrou alguma coisa, pessoal. Mas não foi só uma coisa, não. Crack, crack, cric. Coitada das xícaras da mãe, da Mônica. Aí a Mônica. Pronto, acabei com a louça. Acabou mesmo. Até destruí a cozinha inteira. Aí a mãe dela. É, eu percebi. Aí a Mônica volta. O que eu faço agora? Aí a mãe dela deita assim. Por que você não vai brincar com a sua turminha? E deixar você aqui sozinha? Nunca. Aí ela sai assim do quarto. Vou preparar o almoço. Aí a mãe dela. Não. Aí fala assim. É que, bem. Deu vontade de comer pizza. Por que você não liga para o disco pizza? Aí a Mônica. Nada disso. Eu mesma vou fazer uma pizza no capricho. Mas a mãe dela fica zoando ali. Vai ficar com mais dor de cabeça ainda. Oh, não. E deita na cama. Depois, gente do céu. Olha a cara da mãe dela. E a Mônica vem trazendo a pizza. Prontinho. A mãe dela começa a comer. Hum. Está gostosa. Do que é, hein? Ó. Dessa vez a Mônica acertou. De iogurte. Iogurte. Pizza. A mãe dela. Uai. Mas ela disse que estava gostosa. Mas mesmo assim desma-i-ou. E jogou a pizza para o alto. Olha a cara da Mônica. Ah. Eu estou com pena da mãe dela. Está ali com dor de cabeça e nauseada. Ai. E a Mônica vai dar um abraço dela. Ai, mãe. Que bom que você acordou. Você me deu um susto. Desmaiou, né? E acordou. Aí ela vai espreguiça. Estou me sentindo uma nova mulher. Ai, a Mônica. Isso é ótimo. A mãe já levanta. Vou tomar um banho e cuidar do jantar. Aperta a bochechinha da Mônica. Vá brincar, filhinha. Você merece. Ai, a Mônica sai de casa, né? Assim. Vai brincar com a turminha. Aí encontra com a Magali no meio do caminho. Ei, Mônica. Vamos brincar de casinha. Ai, a Mônica. Ah, não. Vamos brincar de outra coisa. Já brinquei de casinha demais por hoje. Ai, mas não foi só brincadeira, né? Foi sério. E não fez tudo muito bem, não. Mas o que vale é a intenção. Ela quis cuidar da mamãe dela. Então, por isso, eu adorei a historinha. Quem gostou também, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lua.